Os cartões de crédito e débito são atualmente as formas de pagamento mais utilizadas pelos brasileiros. No Rio de Janeiro, cabelos e ambulantes resolveram investir na tecnologia. Débito ou crédito? Ouvir essa pergunta ao realizar uma compra com cartão já é algo natural para os brasileiros. Mas e quando ela é feita por um vendedor ambulante de panos de prato? Os clientes acham bacana, é legal, você aceita cartão, facilita para a gente, para a compra e para a venda. Há menos de dois meses, David resolveu modernizar o negócio que garante o sustento da família. Agora aceita todos os cartões e até parcela as vendas com um valor maior. A opção, lógico, atraiu mais clientes. Porque os clientes pedem, os clientes encostam, você não aceita cartão de crédito ou cartão de débito. Aí se eu não tiver o terminal para estar aceitando o cartão para essa função de trabalho, aí eu perco vendas. No centro do Rio de Janeiro, a máquina de cartão é a nova moda entre camelôs que vendem bolsas, brinquedos, relógios e celulares. Alguns deles possuem até mais de uma máquina. Vai ter mais opção, porque às vezes a pessoa quer comprar uma coisa e não tem dinheiro na hora, dependendo de ir para banco, sacar e nunca acaba não voltando. Especialistas apontam que a facilidade em adquirir estas máquinas é o que atrai os vendedores. Atualmente é só preencher um documento comprovando que é autônomo para ter acesso a mais esta opção de cobrança. Isso é muito importante porque esses ambulantes que estão entrando no mercado estão se formalizando. Isso não só para o ambulante, como para o país é extremamente importante. Primeiro que ao se formalizar, ele recebe todos os benefícios e segurança da Previdência. Isso é extremamente relevante. E segundo que ele também contribui com o sistema. Para utilizar o equipamento, os ambulantes pagam uma taxa de manutenção mensal de aproximadamente 100 reais e um percentual por cada venda, que pode variar de 3 a 4%. Para este consultor financeiro, estes valores devem ser levados em conta antes de decidir contratar o serviço. O banco, quando presta um serviço para um determinado cliente, ele cobra taxas, cobra tarifas. O resultado dele é o valor que ele vendeu, menos as tarifas que os bancos estão cobrando. Porque os bancos hoje têm uma gama de produtos em que o produto é igual, mas você tem taxas diferentes. E aí O que é isso?